salão graça e paz eu sou o pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração oração para você romper todas as barreiras em sua vida você está com barreiras no amor você que está sofrendo com barreiras em suas finanças você que está com barreiras espiritual você não consegue buscar a deus você não está tendo contato com deus você percebe que a sua vida espiritual está segura você está precisando de romper esta barreira em nome do senhor jesus nós vamos estar orando e deus vai romper toda a barreira de sua vida você está com barreira sobre a sua saúde você vive doente você não sabe o que está acontecendo você não está indo bem na sua saúde é uma doença atrás da outra é dores que você anda sentindo nós vamos orar para deus e deus vai tirar esta barreira da sua vida deus vai tirar este mal do seu corpo dando saúde plena em nome do senhor jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em mateus capítulo de número 28 no versículo de número 18 que diz assim e chegando ao ser jesus falou-lhes dizendo é metado todo o poder no céu e na terra amém e o senhor e salvador jesus cristo depois dele ser crucificado ele aparece aos seus discípulos na galileia e ele diz que é dado todo o poder para ele nos céus e na terra no nome santo e poderoso do senhor jesus nós temos o poder se manifestando em nossas vidas neste poder as barreiras colocadas sobre as nossas vidas são desfeitas são quebradas a barreira no poder do nome santo e poderoso do senhor jesus vai sair da sua vida amorosa vai sair das suas finanças vai sair da sua vida espiritual vai cair por terra na sua saúde todo o mal vai sair do poder do nome santo e poderoso do senhor jesus eu quero trazer mais um versículo para sua meditação que se encontra em joão capítulo de número 3 versículo de número 27 que diz assim joão respondeu e disse o homem não pode receber coisa alguma se ele não for dada do céu amém e amém joão batista aquele que veio antes do senhor jesus ele está dizendo aqui que o homem não pode receber coisa alguma se ele não for dada pelo céu você não pode receber nada em sua vida você só pode ter algo que é do céu e ali joão ele está falando do senhor jesus na autoridade no poder que ele tem sobre a sua vida mas eu digo para você meu irmão você pode quebrar as barreiras da sua vida somente com o poder do nome santo poderoso do senhor jesus e também buscando as coisas de deus buscando as coisas do céu do céu do céu vem poder do trono de deus vem poder sobre as nossas vidas deus ele tira as amarras tira as barreiras que estão sobre as nossas vidas deus ele limpa a nossa vida deus ele nos dá uma vida plena aqui já nesta terra e deus quer liberar este poder sobre a tua vida deus ele vai quebrar todas as barreiras que te impedem a prosperar aqui nesta terra em nome do senhor jesus deixe deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube se você puder coloque as mãos sobre o teu coração feche os teus olhos e fique em concordância comigo soberano deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado em nome do teu filho ah julgurança e isto juntamente com esta pessoa entramos deus deus em tua santíssima presença esta pessoa deus as que sofrer com barreiras em sua vida esta pessoa deus que te apresenta a cada barreira em sua vida colocada nesta oração, Pai, em nome do Senhor Jesus, vai tirando toda a barreira da vida amorosa desta pessoa, vai tirando tudo que segura a vida sentimental, tudo que está amarrando, Pai, o casamento, o noivado, esta pessoa que sofre, Deus, no amor, em nome do Senhor Jesus, toda a amarração, toda a barreira que está sobre a vida desta pessoa, toda a maldição ineditária, vai caindo, vai saindo agora, no poder e autoridade do nome santo poderoso, do Senhor Jesus, Pai, vai passando, Deus, com o teu poder, vai colocando as coisas em ordens, vai quebrando todo o mal, tudo que segura, tudo que atrapalha a vida amorosa desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, Pai, vai passando com o teu poder, vai liberando a vida, financeira, vai tirando todo o mal, todas as portas que se fecharam, todo o dado inflamado pelo inimigo, todo o gafanhoto lançado, em nome do Senhor Jesus, vai caindo por terra, vai saindo da vida desta pessoa, vai saindo das finanças, todo o mal que está segurando, a vida financeira desta pessoa, caia por terra agora, vai saindo da vida financeira, em nome do Senhor Jesus, mal que segura, mal que atrapalha as finanças, sai, vai embora, no poder e autoridade, do nome santo do Senhor Jesus, Jesus, Pai, eu te apresento, Deus, esta pessoa, esta pessoa, Deus, que está tendo problemas espirituais, esta pessoa que não consegue te buscar, esta pessoa que está sem força, esta pessoa, Deus, que não consegue orar a ti, ó Deus, Pai, que o Senhor vai visitando ela agora, que o Senhor Deus vai passando com o seu poder, sobre a vida dela agora, que o Senhor vai quebrando esta barreira, tudo que segura, ela te buscar, ela te adorar, vai caindo por terra agora, no poder e autoridade, do nome santo e poderoso, do Senhor Jesus, vai derramando o teu Espírito Santo, vai derramando o Deus da Tua unção, vai derramando o novo, sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, que te busca, que te clama, Pai, vai enchendo ela com sabedoria, vai derramando nesta pessoa, Deus, o teu poder, vai tirando toda a barreira, que atrapalha a sua comunhão, contigo, Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, é isso que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus, Pai, vai visitando esta pessoa, esta pessoa, Deus, que está com barreiras em sua saúde, esta pessoa, Deus, que está sofrendo com enfermidade, Pai, que o Senhor vai repreendendo todo o mal, toda a enfermidade, sobre a vida desta pessoa, vai saindo agora, todo o mal, toda a doença, sai, em nome do Senhor Jesus, doença, vai saindo do corpo, vai saindo da vida desta pessoa, doença espiritual, que não tem diagnóstico, eu te repreendo agora, vai saindo, pegue tudo o que é seu, saia da vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te apresento a cada pedido de oração, a cada pessoa, aqui nos comentários, Pai, que o Senhor vai passando com o teu poder, com o teu são, vai tirando todo o tipo de barreira da vida deste homem, da vida desta mulher, aqui nos comentários, vai trazendo, Deus, a sua restauração, o amor, nas finanças, na vida espiritual, na saúde desta pessoa, aqui nos comentários, Deus, que o Senhor traga a libertação, que o Senhor dê um novo refrigério para esta pessoa, que o Senhor visita, Deus, esta pessoa, aqui nos comentários, trazendo um novo para ela, quebrando todas as barreiras da vida dela, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor Deus abençoe poderosamente, trazendo paz e tranquilidade, e a certeza da vitória da vida desta pessoa, e ora juntamente comigo neste momento, Deus, que o Senhor, Pai, dê um novo para ela, que o Senhor Deus, dê um refrigério para a alma dela, que o Senhor Deus faça a restauração completa sobre a vida desta pessoa, quebrando todas as barreiras, no poder e autoridade, do nome santo e poderoso, do Senhor Jesus, amém e amém, Deus te visitou nesta oração, ao Senhor e Salvador, Jesus Cristo, foi dado todo o poder, não há nada, não há nada, que não venha sobre a nossa vida, que não venha do céu, tudo tem que ter autorização de Deus, sobre as nossas vidas, Deus, Ele quebrou todas as barreiras, tudo que segurava a sua vida, e atrapalhava você, aqui nesta terra, já caiu por terra, no poder e autoridade, do nome santo e poderoso, do Senhor Jesus, deixe aqui nos comentários, o seu testemunho, se inscreva, aqui no canal, até a próxima oração, Deus te abençoe. Amém.